Muitas vezes me perguntam se o exame clínico ainda tem lugar na medicina moderna. Outras vezes a pergunta vem até de uma maneira um pouco mais contundente, dizendo assim, o exame clínico não é algo superado? Ele não está sendo substituído? Ele não pode ser substituído pelos exames complementares? Essa pergunta é muito fácil de ser respondida. O exame clínico é insubstituível porque é por ele que nós fazemos algumas coisas fundamentais na prática médica. Primeiro, é durante a anamnese que nós fazemos o raciocínio clínico. É durante a anamnese que nós aventamos as hipóteses diagnósticas. E só quando eu tenho hipóteses diagnósticas consistentes é que eu não vou saber escolher os exames complementares. E depois, quando eu tiver os laudos, eu só vou interpretá-los bem se eu tiver conhecimentos do paciente como um todo. Além de ser indispensável para aventar a hipóteses diagnósticas, ele também é indispensável para colocar em prática os aspectos mais fundamentais da medicina, que são as qualidades humanas. Onde eu posso demonstrar respeito, integridade, compaixão é durante o exame clínico. É durante o exame clínico também que fica definido qual é a minha posição ética diante dos problemas com os quais eu estou me deparando. Eu posso dizer também que é durante o exame clínico que a relação médico-paciente nasce, cresce e fortalece, ou morre. É durante o exame clínico que eu faço tudo isso. Por isso, o exame clínico é insubstituível. Ele vai sempre ocupar um lugar de espaço na medicina, um lugar importante na prática médica. Ele pode até ser dito que é a essência da medicina. Eu posso até dizer mais ainda que o exame clínico, ele é a única parte da prática médica que vai sofrendo modificações, mas nunca envelhece. Agora vai ser lançada a oitava edição do meu livro Exame Clínico. E, nessa oitava edição, é claro que sempre se procura atualizar o texto, colocar algumas coisas que professores e estudantes sugeriram que era interessante ali colocar. Ele foi modernizado do ponto de vista gráfico. A editora fez um projeto gráfico novo, moderno, agradável, que vai permitir que o livro tenha, de novo, um aspecto muito atualizado. E, para finalizar essa pequena informação sobre o exame clínico, eu vou dizer a resposta principal minha quando me perguntam sobre qual é o papel do exame clínico na medicina moderna. Eu digo, medicina de excelência só é possível se o exame clínico for excelente.